Existem terras não reivindicadas mundo afora, apenas esperando para serem comandadas por alguém com sonhos e muita ambição. Aí vão algumas terras não reivindicadas que você pode pegar para governar. Número 10 – Merry Bird Lands Se você sonha em governar um grande reino, que tal a Merry Bird Land? É a maior área de terra não reivindicada no mundo. É grátis, fácil de localizar e está esperando que alguém a reivindique. Mas, antes de começar a fazer planos, melhor pensar bem. Por que uma área tão grande quanto a Groenlândia está vazia? Bom, Merry Bird Land fica na parte mais remota da Antártica, onde o clima temperado nunca passa do zero. É uma terra de montanhas nevadas, rochosas e áridas, com uma cobertura de gelo de 4 quilômetros de espessura. Situada entre a Plataforma de Ross e o Mar de Ross, a Merry Bird Land foi descoberta em 1929, em um voo realizado por um comandante naval dos Estados Unidos, chamado Richard E. Bird, que deu à terra o nome de sua esposa. Um lugar tão remoto que nenhuma nação com interesse na Antártica o reivindicou. Mas um homem tentou fazer isso em 2001. Travis McHenry reivindicou o local e rebatizou ele para Protetorado de West Arctica. Para comprovar sua afirmação, ele enviou cartas a todos os países signatários do Tratado da Antártica. Ninguém respondeu e a reivindicação não foi reconhecida. Então, provavelmente, é algo que ainda está disponível, caso você curta o frio extremo. Número 9 Liber Land Em abril de 2015, um tchecoslovaco chamado Vít Jédica conseguiu estabelecer um reino quando descobriu 75 quilômetros quadrados de terras não reclamadas, desertas e cobertas por floresta, espremidas entre a Croácia e a Sérvia. Ele se declarou presidente, alegando que o propósito de seu novo estado era construir um país onde pessoas honestas possam prosperar sem serem oprimidas pelo governo, tornando suas vidas desagradáveis pelo peso de restrições e impostos. Parece ideal, mas no mês seguinte a Croácia começou a bloquear o acesso à Liber Land, detendo e condenando qualquer pessoa que tentasse entrar no local. Em maio de 2016, uma lei foi aprovada, tornando ilegal a travessia para Liber Land, com discussões legais surgindo entre os países sem resultado. Muitos afirmam que Vít Jédica criou o país inteiro só para chamar atenção, mas no primeiro ano ele recebeu 20 mil pedidos de cidadania. Hoje, o lema da micronação é Viva e Deixe Viver, e Jédica passou seu tempo viajando pelo mundo promovendo seu país, que recentemente mudou para uma economia em Bitcoin. No entanto, a Croácia ainda criminaliza as pessoas que tentem ir para lá. Número 8 – As Ilhas Lagoan Que tal se tornar o governante do grão ducado das Ilhas Lagoan? Você pode emitir suas próprias cédulas, desenhar sua própria bandeira e até mesmo ter o seu próprio brasão. Parece bom, mas seria muito mais grandioso do que parece. As Ilhas Lagoan são três ilhas no meio de Puffins Pond, na cidade inglesa de Portsmouth. O lago e as ilhas datam de 1194 e mudaram de mãos muitas vezes, até que em 1912, quando se tornou um parque público que foi vendido para a cidade de Portsmouth. Em 2005, Louis Stephens percebeu que as ilhas não faziam parte da venda. Ele contatou o conselho de Portsmouth e os reivindicou, chamando-se de Grão-Duque das Ilhas Lagoan. Ele desenhou sua própria bandeira, brasão, e até lançou suas próprias notas de dinheiro. No entanto, ele deve ter enjoado de ser um grão-duque, pois as investigações mostram que as ilhas estão novamente desabitadas e não reclamadas. Por que não plantar sua própria bandeira por lá? Basta ir a Portsmouth, alugar um barco a remo, nadar ou, se for raso o suficiente, caminhar até o seu novo país e plantar sua bandeira. Número 7 – The Otherworld Kingdom Que tal comprar um reino pronto com 7 hectares e meio de terra ao redor de um castelo do século XVI, no leste da Tchecoslováquia? Você pode ter o seu próprio passaporte, polícia, tribunais, moeda, bandeira do Estado e hino nacional. E tudo seu por apenas 8 milhões de euros. Tem só um pequeno problema. Apesar de se declarar um Estado independente, o The Otherworld Kingdom nunca foi reconhecido por nenhum outro país, sendo considerado como uma empresa privada. Mesmo assim, sai ileso por não pagar nenhum imposto ao governo tcheco, e por si só ganha dinheiro dos estrangeiros que o visitam. Originalmente foi estabelecido como um resort para praticantes de BDSM, femdom e outras práticas eróticas, e se autodenominou um matriarcado governado pela Rainha Patrícia I, uma monarca absoluta que tinha o poder de alterar as leis e era a sublime administradora suprema. Após 10 anos, fechou e foi colocada à venda com a sugestão de que era adequado para o desenvolvimento de um complexo de hotéis. Está disponível ainda hoje. Número 6. A Ilsa Craig Se você não pode ser um rei, que tal se conformar sendo o Senhor das Ilhas? Tudo o que custaria a você é 1 milhão e 500 mil libras. Este é o preço de A Ilsa Craig, um tampão vulcânico de 220 acres que forma uma pequena ilha a meio caminho entre a Escócia e a Irlanda, que se eleva a 335 metros acima do nível do mar. Embora você possa comprá-lo de seu proprietário atual, ninguém mora lá atualmente, e ele permaneceu sem ser reclamado por um longo tempo. Nada impediria um vigilante imperialista de navegar até lá e declarar o estado de independência. Claro, eles seriam os únicos residentes, mas não é como se alguém se importasse o suficiente para declarar uma guerra, pois o seu atual proprietário, Archibald Kennedy, faleceu em 2015. A ilha é um lugar de um castelo em ruínas do século XVI, uma casa de campo, um farol de 36 mil casais de gansos, uma das maiores colônias do mundo. No entanto, antes de comprar, vale a pena saber que qualquer empreendimento é estritamente controlado por um órgão de proteção de pássaros. Ainda assim, tem até uma pedreira que poderá fornecer a sua renda. A ilha é o único lugar no mundo que abriga granito vermelho, granito verde comum e granito azul, os tipos de granito usados para produzir as melhores pedras de curling do mundo. Atualmente, os direitos exclusivos da extração são de propriedade de uma empresa chamada Case Curling. Mas certamente, como um novo proprietário, você pode negociar os termos de condições. Número 5 A Lua Se você tiver dinheiro, conhecimento técnico e um foguete espacial, poderá estabelecer seu próprio reino na Lua. Embora o Tratado do Espaço Sideral de 1967 proibisse os países de possuir a Lua, não diz nada sobre qualquer indivíduo ou poder reivindicá-la. Porém, ao reivindicar isso formalmente, seria criado um argumento legal interessante. E foi o que aconteceu com um americano chamado Dennis M. Hope, quando reivindicou a propriedade da Lua em 1980, escrevendo uma carta às Nações Unidas. Não foi apenas a Lua, mas outros oito planetas também. Sua carta informava à ONU que, se eles tivessem alguma objeção, deveriam escrever de volta pra ele. Até o momento, a organização não o fez. Então, aí nasceu um agente imobiliário de planetas. Até agora, Hope vendeu 611 milhões de acres quadrados para pessoas que encontram valor em possuir um pedaço da Lua. Por cerca de 20 dólares por ação, o cara está ganhando muito dinheiro vendendo uma polêmica e um pedaço de papel emoldurado. Ainda há bastante Lua e universo sobrando, então por que não fazer o mesmo? Escreva uma carta às Nações Unidas, e caso eles não respondam, comece a vender parcelas de terra por aí que ainda não foram vendidas. Número 4. Oxivland. Que tal se tornar o governante de um pequeno terreno situado no Mediterrâneo, com vista para o mar, ótimo clima e uma história fascinante? Oxivland é uma micro-nação que já foi uma vila de pescadores abandonada por seus residentes durante a Guerra Árabe Israelense de 1948. Em 1952, um ex-veterano do exército chamado Eli Aviv mudou-se para uma de suas casas desertas. Em 1970, o governo israelense tentou demolir a sua casa, e em protesto, Eli Aviv fundou a Akzivland, estabelecendo um albergue, um museu, sua própria bandeira e um hino nacional. Os israelenses não gostaram nada, e Aviv foi preso, e depois solto quando um juiz decidiu que a acusação de criação de um país sem permissão não existia. Um acordo foi alcançado, e os israelenses concordaram em arrendar as terras para Aviv por 99 anos, que se tornou o presidente vitalício do local. Eles não decidiram sobre o status legal de Akzivland, embora isso não tenha impedido o Ministério do Turismo de Israel de promover a cidade. Aviv morreu em maio de 2018, e não está claro o que vai acontecer com Akzivland. Sua viúva espera que se torne um memorial permanente a seu marido, a quem ela descreveu como o melhor presidente de todos os tempos. Então talvez você pudesse fazer uma oferta, e conseguir com que o governo israelense permitisse que você assumisse o arrendamento. Número 3 O Principado de Sealand Claro, se você não pode comprar um reino, você pode simplesmente invadi-lo. O Principado de Sealand na Inglaterra foi invadido três vezes em sua curta história. Está situado em um forte marítimo em desuso, construído durante a Segunda Guerra Mundial, a 13 quilômetros da costa de Suffolk. No início dos anos 1960, depois de ser condenado por rádio pirata, Roy Bates mudou sua estação para lá, Quando a lei da radiodifusão de 1967 tornou as rádios piratas ilegais, Bates declarou a independência do forte, e o renomeou como o Principado de Sealand. Ele nunca reiniciou sua estação de rádio, porque dirigir um principado ocupava a maior parte do seu tempo, especialmente porque ele teve que repelir uma invasão por membros de uma estação de rádio pirata rival. A Segunda Batalha de Sealand ocorreu em 1978, quando um empresário alemão, que havia adquirido o título de primeiro-ministro pela vida, invadiu e manteve Bates como refém. O golpe de estado foi encerrado pelo filho de Bates, o príncipe Roy, um ex-major do exército, que realizou uma contra-invasão e capturou o advogado do empresário, situação que um diplomata alemão precisou resolver. O Principado levanta finanças vendendo títulos, emitindo selos e moedas e estabelecendo um serviço de hospedagem na internet. Possui seu próprio site e publica o seu próprio jornal online. Bates morreu em 2012, quando o Principado passou para seu filho Michael, que atualmente mora em Suffolk. Portanto, tudo o que você precisa é um plano de invasão, o que seria fácil de executar, já que ninguém mora lá atualmente. E o Principado de Sealand pode ser seu. Número 2. Ilha Sentinela do Sul Que tal governar uma ilha tropical no meio da Baía de Bengala? Praias de areia branca, palmeiras ondulantes, águas azuis, uma bela ilha de coral arborizada. A Ilha Sentinela do Sul é administrada pelo governo indiano como um protetorado, sem que o local seja reivindicado como parte da Índia. Então, em teoria, ela está pronta para que alguém a declare como seu reino particular. No entanto, tem uma desvantagem. Alguns vizinhos hostis. A Ilha Sentinela do Norte, também administrada pela Índia, é o lar dos sentineleses, indígenas listados como um dos últimos povos isolados. Além de viverem próximos a uma existência na Idade da Pedra, os ilhéus evitam qualquer contato com o mundo exterior, a ponto de terem uma tendência a matar qualquer um que tente pousar na ilha. Depois de várias mortes, em 1996, o governo indiano proibiu qualquer contato do mundo exterior com eles. consideram os sentineleses um povo soberano, com a liberdade de matar qualquer intruso. Com vizinhos como aquele, um reino tropical talvez não seja tão atraente assim. Número 1. Bir Tawil Bir Tawil é um deserto de mais de 2 mil quilômetros quadrados, situado entre o Egito e o Sudão, que devido a disputas territoriais, saiu completamente do mapa. Bom, está em alguns mapas, só que mapas egípcios mostram que pertence ao Sudão, enquanto mapas sudaneses mostram que é egípcio. Uma situação que significa que Bir Tawil tem o status legal de Terra Núlius, Terra de Ninguém. Ao longo dos anos, muitas pessoas reivindicaram essa terra, mas o mais recente e curioso foi quando um americano chamado Jeremia Heaton reivindicou a terra para tornar sua filha Emily, de 6 anos, uma verdadeira princesa. No entanto, em vez de ser saudado como um pai amoroso, Jeremia recebeu muitas críticas nas redes sociais, acusando ele de ser colonialista. Atualmente, a terra não foi reclamada, mas se você quiser se tornar rei por lá, existem alguns fatos que você precisa saber. Bir Tawil é uma região rochosa, arenosa, deserta e uma das regiões mais inóspitas do planeta. Não tem ninguém, não tem litoral, água de superfície e nem solo arável. Na verdade, não tem muita coisa rolando por lá. E aí? Se você pudesse se dar ao trabalho de realmente ir para algum desses lugares e reivindicá-los, para onde você iria e por quê? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima! E aí? E aí? E aí?